Perto de 250 pessoas surdas receberam próteses para reabilitação auditiva. Numa campanha que teve lugar no Hospital Central do Maputo e contou com a participação de médicos estrangeiros. Dos beneficiários, 150 receberam os aparelhos pela primeira vez. Esta campanha, em cinco dias, vão ganhar mais de 250 pessoas. Só para nós é bom, para nós é uma oportunidade para ajudar os amazombicanos. Nós vamos continuar assim mesmo. Eu queria agradecer a equipa de Ntoés. Nós temos 11 médicos, 7 de US, 1 de Jordão, 3 de África do Sul. Em total, 11 médicos estão conosco esta semana. Vamos continuar assim mesmo, vamos tentar fazer tudo. E este ano vamos distribuir 250 próteses auditivas, sendo 150 para novos utentes, portanto para novas pessoas, e 100 para pessoas que já têm as próteses há algum tempo e que possam necessitar de renovação. Esta distribuição é feita para todos os grupos etários, dependendo da necessidade. E estes doentes têm sido já identificados a nível das consultas ou então referidos por outras unidades sanitárias. Vários são os motivos que levam as pessoas à surdez. Mas o sentimento de satisfação foi comum a todos os pacientes e profissionais de saúde envolvidos nesta iniciativa. Desde criança, porque foi problema de doença. Isso começou depois de seis anos, ter começado a estudar. Então, depois ele teve problemas de, às vezes, não ouvir bem. Quando já percebemos, levamos ao hospital. Então, fizeram o diagnóstico, viram que ele tinha uma deficiência. Eu só agradecer, porque já estou ouvindo bem, só entender bem com as minhas filhas, com a família, mesmo na igreja, já estou ouvindo bem através do aparelho. É um grande milagre poder proporcionar de novo a audição àqueles que têm dificuldade auditiva. Então, para nós, é uma grande campanha, é uma campanha de muito grande impacto. Estamos muito felizes por ajudar as pessoas surdas de Moçambique e devolvê-las à audição. Na ocasião, houve ainda espaço para encorajar o empresariado nacional a abraçar esta causa. Eu queria pedir também aos empresários para vamos juntar maus, vamos fazer trabalho para pessoas que estão em necessidade, estão a precisar.